Mas, compreendo bem, de qualquer modo, não se tratava de uma vantagem de preço na contratação com a Petrobras. A formação de preço com a Petrobras sempre foi uma coisa difícil, sempre foi uma coisa dura e apertada. Só para a gente explicitar, nós explicitarmos, quando, a expressão do senhor, o clube perdeu completamente a eficácia e o sentido e as reuniões cessaram? Final de 2011, começo de 2012, foram durante as contratações do Comped. Obrigado. Sr. Augusto, peço desculpa se eu estou cansando. O senhor quer uma água? Não, não. Perfeito, então vamos lá. O senhor menciona, no seu termo de colaboração, que em determinado momento começaram a entrar novas empresas, que a Petrobras começou a chamar novas empresas e que muitas delas, que depois foram contratadas para a realização de determinada obra, determinado trecho de obra, vieram a quebrar. Primeiro, se o senhor confirma isso e por que isso aconteceu? Quando houve a reclamação da Petrobras sobre o preço praticado, ela começou a chamar outras empresas para participarem das licitações e eram empresas que não tinham conhecimento e experiência com a Petrobras e talvez muito pouco conhecimento com esse tipo de atividade. De modo que a elaboração de uma proposta para fazer uma coisa dessa já passa a ser muito mais complicada. Mas supondo que elas pegassem ajuda externa de pessoas que houvessem trabalhado nas empresas que conheciam isso, começaram a participar das licitações de uma forma muito agressiva. Porque errar no preço pode errar para mais ou errar para menos. Mas elas sempre acabavam praticando preços bastante inferiores às empresas que conheciam a Petrobras e muitas vezes inferiores até a própria referência de preço da própria Petrobras. Para entrar no negócio. Para entrar no negócio e passar a ser um fornecedor da Petrobras, onde as oportunidades de participar em licitações realmente eram muito grandes. Então, isso acabou criando aí uma concorrência entre as empresas que não estavam na Petrobras. De modo que os preços praticados passaram a ser menores e, na minha consideração, inviáveis. Tanto inviáveis que muitas empresas acabaram largando os contratos e não tiveram sucesso. Sr. Augusto, o senhor era amigo do Sr. Ricardo Pessoa? Tinha relacionamento social, pessoal com ele? Não, social não. Conhecia de vista. Conhecia de vista. Conhecia muito bem. O senhor chegou a participar de alguma reunião com ele deste clube? Sim. Participou aonde? Na UTC. Dentro da UTC? Fora da UTC? Com mais pessoas presentes, acredito que não, eu não me recordo. Então, uma coisa, a BN tinha sede, sede própria, alugada, o que fosse? Sim. Ficava aonde? Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. O senhor, na página 2 do termo de colaboração número 4, fez referências a reuniões no escritório da Jerônimo da Veiga, do falecido deputado José Janene, a intimidações e ameaças. De que tipo eram essas intimidações e ameaças? Ele tem, ou tinha, um jeito bastante, vamos dizer, duro de conversar. E sempre dizia assim, isso aí é uma coisa de vocês, vocês vão acabar tendo problema no contrato. Esse tipo de conversa. Essa é uma questão, não foi respondido já isso anteriormente na questão? Eu acho que não. Acho que sim, foi perguntado pelo... Então me perdoe. Vossa Excelência também, nas suas indagações na rodada anterior, também repetiu algumas perguntas. Desculpe se isso ocorreu. Não, isso... Mas é inevitável. Porque é longo... Muitas pessoas... Sim, sim. Texto muito amplo. Respondeu, então seguimos adiante. Mas eu agradeço a lembrança de Vossa Excelência. Certo. Tem que ser no microfone daí, doutor. Eu estava em uma sala aguardando e ele estava percebendo uma reunião em uma outra sala e de repente abre a porta da outra sala e ele colocando uma pessoa para fora, a tapa, suma do escritório, saia daqui, empurrando o cara, é uma coisa, uma cena que eu nunca havia assistido no meio empresarial. Isso, para mim, é constrangedor e demonstração de poder. Isso da parte do José Janelli. Sim. O senhor menciona aqui no seu depoimento, no termo de colaboração número 7, página 3, que em determinado momento a participação de Júlio Camargo foi articular todas essas questões na Petrobras, que a cobrança das comissões descobriu-se posteriormente e era algo institucionalizado. Por que era algo institucionalizado? Era algo institucionalizado porque eu acredito que no nosso setor não houvesse nenhum contrato dentro da Petrobras que não houvesse contribuição para as duas diretorias. isso era, pode dizer, até uma informação corrente, por essa razão que eu digo que era algo institucionalizado. No nosso caso, nós fomos procurados pelos dois e não restou dúvida de que era alguma coisa que nós deveríamos fazer sob pena de ter um sucesso enorme durante a execução do contrato. Excelência, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Para os defensores, tem perguntas? Posso fazer a última para fechar? Eu também, o senhor perdoe, excelência, mas é que a gente vai ouvindo e eu tenho mais uma pergunta que é a seguinte. O senhor mencionou uma determinada existência, além do clube, de um tal clube VIP. A minha pergunta é a seguinte. O senhor ou um dos seus funcionários, os quais o senhor designou para participar dessas reuniões, eles participaram do tal clube VIP? Isso aí era uma percepção pessoal de que as grandes companhias discutiam previamente entre si e participavam das reuniões já alinhadas, de modo que muitas coisas eram quase que empurradas para as companhias de menor porte, para as companhias de maior porte. Mas a minha pergunta, então, o senhor, era uma percepção, então o senhor nunca participou de reunião de clube VIP? Nunca fui convidado para essa. Ok, obrigado. Senhor, aqui, excelência. Só mais uma pergunta, em nome do acusado Alberto Sérgio. Senhor Augusto, nos seus depoimentos, que fizeram parte do seu acordo, o número 2, o senhor afirma, e vou lhe perguntar se a verdade é, posso ler para ele, ou melhor, que a propina era paga diretamente a Renato Duque, com o qual acertou 50 a 60 milhões, feito isso em 2008 e 2011, que Duque tinha um gerente, agindo em seu nome, chamado Pedro Barusco, e agora vem a minha pergunta, se o senhor confirmar isso, que os pagamentos eram feitos em três formas, em dinheiro, remessas ao exterior, e aqui a pergunta, doações oficiais a partir dos trabalhadores. O senhor confirma que parte dessas propinas, como o senhor mesmo se referiu aqui, também foram destinadas a partidos políticos, especificamente aqui no caso do PT? O senhor confirma o que o senhor falou? Uma época, o diretor Duque me pediu para que fizesse algumas contribuições oficiais ao PT e os fizes. Mas isso decorrente daquilo, do pagamento da propina? Decorrente da comissão que eu havia combinado com ele. Satisfeito. Mais algum defensor tem perguntas? Com o esclarecimento do juízo também, aqui vou pedir desculpas também, eventualmente me repetir, mas para ficar uma ordem clara aqui. O senhor mencionou que a partir de 2003, 2004, houve um aumento da eficiência do clube? Sim. Pelo que eu entendi, pela cooptação dos diretores? Perfeito, exato. E essa cooptação dos diretores se dava mediante pagamento de propina? Sim, senhor. Como funcionava? O clube definia previamente quem iria ganhar a licitação e isso era repassado aos diretores? O senhor pode me esclarecer? O clube definia quem ganharia uma determinada licitação e, na hora que esta licitação fosse, estivesse em andamento, era entregue uma lista das empresas que deveriam ser convidadas para participar. Era entregue uma lista para quem? Aos diretores, Paulo Roberto e Renato Duque. Era entregue aos dois ou a um deles apenas? Como isso funcionava? Eu acredito que, aos dois, a lista de convidados é uma coisa bastante sensível. E o diretor tem o poder de instruir ao seu pessoal de colocar ou retirar determinada empresa por determinada razão. Então, eu acredito que era entregue uma lista aos diretores das empresas que deveriam ser convidadas. Se não era entregue uma lista, eram pelo menos indicadas quais as empresas que deveriam ser convidadas. Mas era passada esses nomes das empresas que deveriam ser convidadas aos diretores da Petrobras? Isso. Aos diretores da Petrobras. E quem fazia essa entrega? O Ricardo Pessoa. 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 Que era quem mantinha o contato mais habitual com eles. Essa vantagem que era paga, essa propina que era paga aos diretores, então, era necessária para que fossem convidadas as empresas repassadas? Sim. Na verdade, o assunto do pagamento das comissões sempre era uma coisa que era discutida com os diretores na fase de assinatura do contrato, um pouco antes ou um pouco depois. Mas eles é quem procuravam as empresas diretamente. Por isso foi o que aconteceu no nosso caso. Mas era uma parte do combinado. Para que determinada empresa fosse assumir o compromisso de fazer determinado pagamento, era necessário que ela ganhasse a obra e, para isso, deveriam ser convidadas àquela listagem de empresas. Então, a propina era paga para que ele respeitasse a indicação das empreiteiras? Sim, principalmente. E, depois eu não entendi, nos aditivos também tinha mais propina? Ou era já a mesma propina relacionada ao pagamento anterior? Sim. Nos aditivos, eles pediam alguma coisa correspondente, proporcional ao que havia se discutido no contrato. Em algumas situações, até poderiam pedir mais do que a proporcionalidade. Mas, basicamente, era isso. Mas essa propina dos aditivos era paga por conta do aditivo ou por conta daquele acordo que eles receberiam um percentual em cima dos contratos? Não, seria por conta do aditivo. Do próprio aditivo? Sim, do próprio aditivo. Aí não estaria relacionado com aquela questão do convite? É um aditivo daquele mesmo contrato. Eu não sei se, quando eles discutiam sobre um determinado percentual de comissão, aquele percentual valeria também para eventuais aditivos. Então, quando haviam os aditivos, estaria implícito que esse haviam acrescido a mesma proporção relativa aos aditivos. E nessas licitações que abria a Petrobras, participavam só as empresas do clube? Normalmente, sim. Durante um período, isso foi efetivo. E o senhor mencionou anteriormente, o que era combinado efetivamente é que as empreiteiras que não ganhariam, apresentariam propostas para perderem isso? Sim. Então, era burlada a licitação da Petrobras na prática? Na prática, era combinado entre as empresas quem iria ganhar. O senhor mencionou, salvo engano, dois contratos que a sua empresa ganhou na Repar e na Replan. Isso? Sim. Nessas duas obras, houve esse fatiamento que o senhor mencionou? Houve essa pré-definição? Sim. Nessas duas obras que o senhor, que a sua empresa ganhou, houve pagamento da propina aos diretores? Sim, senhor. A ambos, ao Paulo Roberto Costa e ao Renato Duque? Sim, senhor. O senhor mencionou que a propina para o senhor Paulo Roberto Costa era paga através de depósitos e empresas controladas pelo Alberto Ucef, é isso? Sim. Controladas, eu digo que iria exercer controle. Olha, na verdade, eu não sabia de quem era a empresa. E o senhor mencionou que o senhor foi apresentado a um proprietário dessas empresas, alguém que emitia as notas fiscais. Sim, senhor. Por ele. E essas notas fiscais eram do quê? Prestação de serviços, de consultoria principalmente, ou de serviços de engenharia. E esses serviços foram efetivamente prestados? Não, senhor. Essas notas fiscais serviam então para cobertar os pagamentos? Sim, senhor. O senhor não se lembra o nome da pessoa? Não me recordo, mas é a pessoa que depois apareceu como a proprietária da empresa. Não me lembro agora, eu faço uma pequena confusão entre os dois nomes. Essas obras que a sua empresa ganhou da Repara e da Replã, por volta de que ano foram? 2007. 2007. Sim. E essa propina foi paga mais ou menos até quando? Nesse mesmo ano, depois? Talvez até o ano de 2010, 2011. O senhor mencionou que esse clube das empreiteiras teria havido algum problema durante o Comperge, isso? Sim. Durante a fase de contratação das obras do Comperge, a Petrobras começou a chamar empresas de fora, outras empresas, que começaram a praticar preços bem inferiores. Segundo aqui a imputação do Ministério Público, a acusação que tem nesses outros autos, a informação de pagamento de propina, mesmo depois de 2011, 2012, 2013, 2014, o senhor tem conhecimento? No nosso caso, não. No caso dos outros? Não sei. Dos outros eu não sei. O senhor sabe me esclarecer por que que... O senhor tem ideia por qual motivo haveria pagamento dessa propina depois dessa fase do Comperge? Em 2012, 2013, 2014? Se o clube teria acabado antes, segundo o que o senhor mencionou? Na verdade, os pagamentos aconteciam ao longo dos contratos. Então, talvez, ainda existissem contratos em execução e as empresas estivessem pagando aquilo que haviam combinado. O senhor mencionou do que... No nosso caso, eles já haviam terminado, já haviam sido concluídos. A propina, no caso das suas empresas, foi paga até 2010. 2010, 2011, talvez. Um pedaço de 2011. Esse mesmo esquema do Clube das Empreteiras não acontecia também na diretoria internacional? Desculpa? Na diretoria internacional também não ocorria isso? Eu nunca participei de nenhuma licitação na diretoria internacional. Mas o senhor tem conhecimento se esse clube toava lá também? Eu ouvi dizer que em alguns contratos, sim. O senhor mencionou anteriormente, salvo engano, que em todos, em praticamente todos os contratos, ou todos os contratos, ou poucos contratos, acontecia esse fatiamento, essa pré-combinação e esse pagamento de propina? Isso era generalizado em todos os contratos ou não? Desculpa, o senhor podia fazer a pergunta de novo? Essa, vamos dizer, pré-combinação das empreiteiras, para ver quem ganhava o contrato e depois o pagamento da propina, isso acontecia em todos os contratos do Clube das Empreteiras com a Petrobras ou em alguns contratos apenas? Aconteciam em todos os contratos que eram discutidos lá no âmbito do Clube, sim, acontecia. Na Reneste, aconteceu? Na refinaria Brio e Lima? Eu tenho conhecimento, sim. Apesar de não ter participado... Por que a sua empresa não participou? Porque houve uma combinação entre as empresas do Clube de que as obras da Reneste ficariam para um determinado grupo de empresas dos quais nós não fazíamos parte. E do Comperge, aconteceu também? Não, no Comperge nós faríamos parte e participamos de algumas licitações, apresentamos propostas em algumas licitações. Mas não houve essa pré-combinação do Clube das Empreteiras? Sim, houve a pré-combinação, porém, nós não ganhamos nenhum contrato, não chegou a acontecer o nosso contrato. O senhor mencionou anteriormente, ou melhor, a sua empresa não conseguiu o contrato e as outras conseguiram? O senhor tem conhecimento? Sim, as licitações que caberiam à nossa empresa foram canceladas, elas não aconteceram. Algumas ganharam nos primeiros contratos da Comperge, algumas ganharam. O senhor mencionou também, salvo engano, há pouco, que havia uma... O senhor tinha uma impressão, uma constatação, que na Reneste os preços estavam acima do mercado, é isso? Sim. Na Comperge também? No Comperge também, inicialmente, sim. Nas primeiras licitações, sim. Foi aí que a Petrobras reclamou e partiu para convidar outras empresas. Esse dinheiro que era pago de propina ao senhor Paulo Roberto Costa e ao senhor Renato Duque, eles eram destinados aos diretores especificamente ou tinham outros beneficiários? Eu não sei responder, porque as discussões sempre foram com os diretores, a menos, no caso do José Janene. Eu não sei como é que eram divididas. A questão da propina, o senhor sabe como a Camargo Correia, por exemplo, fazia para pagar essas propinas ao senhor Alberto Seff, ao senhor Paulo Roberto Costa? Não, senhor. E no caso da UTC, o senhor tem conhecimento? Não, senhor. O senhor conhece uma empresa chamada Sanko Cider? Sim, senhor. A sua empresa teve alguma relação comercial com ela ou o seu conhecimento veio de onde? Eles foram fornecedores nossos durante um período. Eles são fornecedores de tubos. Foram fornecedores nossos. Em que tipo de contrato, que tipo de obra? Em contrato de fornecimento de tubos. Para obras quais? Para obras da Petrobras. O senhor tem conhecimento de alguma relação dele com a Sanko Cider? Ele nos propôs que fizéssemos compras da Sanko Cider em uma determinada ocasião. E nós não fizemos. Em que ocasião? Talvez 2007, 2008. Mas relacionado a esses pagamentos de propina? Sim, ele até ofereceu que pudessem ser pagamentos das comissões através da Sanko Cider. Mas ele também ofereceu para fazer vendas de tubulações pela Sanko Cider. Mas e como se daria o pagamento das comissões através da Sanko Cider? Não sei porque não nos interessou. Aliás, talvez ele tenha dito que, através da venda, uma parte do valor pudesse ser destinado a pagamento das comissões. Algo parecido, mas efetivamente não nos interessou. Mas ele fez essa sugestão? Fez a sugestão. Mas eu não entendi. Aí faria alguma simulação de serviço? Ou faria um superfatoramento dos tubos? Ele chegou a explicar? Em princípio, não me interessou, porque nós não tínhamos interesse em ter relação com a Sanko. Por qual motivo? Na época em que eles eram nossos fornecedores, e nós tivemos problema, tivemos uma crise muito grande, a Sanko foi um dos credores que nos deu o maior trabalho. De modo que eu não tinha interesse de ter nenhum tipo de relacionamento com eles. O senhor mencionou dessas reuniões, dos clubes dos empreiteiros, mas isso era tratado também de alguma outra forma? Em telefone, em e-mail, em contatos, fora dessas reuniões específicas? Sim. Não por telefone, nem por e-mail, acredito que não tenha nenhuma comunicação nesse sentido. Mas as empresas e as pessoas se encontravam com uma determinada frequência, porque este não é um mercado grande, e haviam muitos eventos onde as empresas se encontravam, se comunicavam. Pode interromper, parece que já... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.